Celebramos hoje aqui esta bênção, confirmando o que eles pediram um ao outro. Me aceita, cuida de mim e seja feliz ao meu lado. Esta é a entrega do amor, esta é a entrega da união, que um quer fazer bem ao outro e viver junto com a graça de Deus para todos sempre. Que assim seja, que Deus derrame todos os dias muitas bênçãos lá de cima sobre os seus projetos, os seus trabalhos, os seus sonhos e sobre suas vidas, que agora se tornará para todos sempre uma salvedade. Meu amor, hoje é o início de uma nova jornada em nossas vidas. Da construção, da nossa família, de olhar para a frente e ter a certeza que em todas as ocasiões estaremos juntos, seguindo mais nobres dos nossos sentimentos, que é o amor. Deus está aqui nesse momento. E para o resto da minha vida, a Ele irei me inclinar e pedir orientação, suporte e forças para sempre te fazer feliz. Te amo muito, minha princesa. E agora com muito orgulho e felicidade, minha esposa. Quando colocamos nossos sonhos diante do coração de Deus, Deus, o improvável insiste em acontecer. E assim, despretensiosamente nos conhecemos. Meu amor, alcançar qualquer aspiração sempre me foi desafiador. Entretanto, desde que decidimos viver nossos dias juntos, a vida exigiu e exige de mim fé e confiança. Em Deus e no amor, que confesso que ainda não existia em meu coração. Gilberto, obrigada por trazer calmaria em momentos que os ventos da minha imaginação cegam a minha razão. Por ser a voz calma que acalenta meu coração. Por suas atitudes firmes que nos ajudam a construir nossa estrada. Por me ensinar a pedir perdão e a perdoar. Obrigada por cativar em mim todos os dias a vontade de estar ao seu lado. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.